Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e eu estou com aquele vídeo que eu tenho certeza que vocês estão esperando muito, né? Novidade do 2K18 e dessa vez eu vou falar tudo que eu consegui perceber através de um vídeo, que é o que eu vou tocar agora pra vocês, de novidade desse mundo do 2K18, né? Não é bem um mundo, é um bairro, né? Uma vizinhança, mas é como eu tô carinhosamente falando, né? Só pra lembrar vocês rapidinho, porque eu tenho certeza que muita gente vai perguntar, o jogo vai ser lançado no dia 19 de setembro, dia 15 de setembro pra quem comprou na pré-venda e no dia 8, na próxima sexta-feira, pra quem quiser baixar no PS4 e no Xbox One a demo, prelude, beleza? Bom, vamos lá, eu estou aqui com um vídeo então muito importante que mostra um pouco do mundo, do bairro, da vizinhança do 2K18, então eu vou soltar sem mais enrolações, vamos lá! O cara então começa aí andando um pouco pelo bairro, né? Tem aqui o ponto de ônibus, né? Andando um pouco mais, ó, temos ali a academia, que eu já tinha comentado do trailer Mas o que? Vai ser na academia que ele vai primeiro? Tem um cara parado aqui, ó, overall 72 Então ele vai na academia primeiro Ó Então ele vai fazer aquele exercício que eu falei do trailer, que é balançar as cordas, que é uma coisa muito tradicional aí Pra quem é esportista Olha lá, ele ensina como é que faz Bem bacana Tem outros ali Outros exercícios pra fazer, né? Ó, então aparece novamente aqui, ó, que ele ganhou Energia e turbo Energia e turbo Ó, o turbo dele tá 33% Agora que eu dei uma olhada A química do time dele baixou, ó, lá, 43% Vamos avançar Aparece o progresso ali dele pra chegar Ao próximo nível Legal, aparece ali que ele não tem amigos online, ó Ó, em McHaree Ó, em McHaree Em Pro.i.m Em Quick Game, que é aquele jogo rápido Tem vários caras na academia, tá vendo? Tem um ali com a camisa do Golden State Tem outro ali correndo Bem legal, né? Então no celular, dentro do jogo, você vai poder, ó Ver os caras que você tem adicionado Ó, tu pode ver a vida dele no 2K Pode enviar um convite Pode ver o perfil Pode mutar Bacana, né? Olha lá, ó Aí tu vê aí tudo que ele tem, ó Tu vê o estilo dele, os atributos As badges As médias Dele na NBA Bem legal, né? Isso Eu achei isso bem bacana Então, ele já aparece aqui, ó Numa mini quadra Dentro Da vizinhança do 2K Eu vou chamar de vizinhança Porque se eu chamar de mundo Vai ter gente que não vai gostar, né? O que é essa quadra? Se você percebeu Lá atrás, ó Tem um telão E tem uma nota 47, certo? Isso é uma quadra pra você disputar Enterradas, cara Olha lá, ó Aumentou, tá vendo? Subiu pra 94 Depois da enterrada que o cara deu Muito legal, cara Agora você vai ter uma quadra aí Aqui na vizinhança do 2K18 Para disputar só enterradas, né? E aí quem vencer a rodada Ganha algum tipo de recompensa Que eu ainda não sei Vou ter que jogar pra saber Pode ganhar algum ponto Alguma coisa assim Como é no MyPark Olha aí, ó Fala um pouco das instruções da enterrada Pra fazer lobby Pra fazer enterrada pra si próprio, né? Dunks Tem várias enterradas Que aí vocês vão descobrir jogando, né, galera? Então nós temos agora uma quadra pra fazer enterradas Só pra disputas de enterradas E aí ele vai dar um rolê na vizinhança E chega aqui, ó Que é pra você Construir a própria camisa Então avançando, ó Você tem ali, ó Criar a camisa Né? Botar a camisa Pra votação Que eu vou explicar já já E comprar uma camisa criada por alguém Então, ó Ele pode criar uma camisa, ó Sem manga ou com manga Colocar a cor que ele quiser Na camisa e na manga também Ó, uma manga de cada vez Não dá pra mexer na gola Nada disso ainda, né? Ó, ele pode botar a imagem que ele quiser Buscando Deixa eu voltar aqui pra ser muito rápido Tá vendo, ó Quem já tá acostumado a fazer camisas No NBA 2K Sabe do que eu tô falando, ó Ele pode adicionar qualquer camisa e texto Qualquer foto ou texto, né? Tá vendo, ó Tem várias fotos Ele vai botar aqui do lavar bol Olha lá, ó Vai colocar na camisa E aí vai colocar a camisa à venda, ó Tá vendo? Tem várias camisas à venda aí Que a galera fez Ó, 5.000 VC, caralho É muita coisa, hein, velho Tá vendo? Você vai poder fazer qualquer camisa E ele vai poder também, ó Votar nas camisas que estão lá, ó Tá vendo? As camisas precisam ter 5 votos Para entrar na loja E ser vendida Dentro do mundo Dentro da vizinhança da 2K A camisa dele lá Sem voto nenhum, viu? Bacana Então, seguindo Ele vai aqui Na loja de tênis Footlocker, né? Bem legal Olha a quantidade de tênis, cara Ficou bem legal aí O modo que eles desenharam essa loja Certo? Gostei bastante Então, ó Aparece ali, ó Para a quadra E para o parque E as ruas, né? Então, tem todas as Todos os tênis aqui Também com as cores já Uns que não tem cor Porque são tênis já Olha aí, ó Ele experimentando tênis 2.000 ali o Jordan Vai comprar Acabou comprando Olha aí Dá um pause Para vocês verem Olha como é que está Essa imagem bem bacana, velho Muito bom mesmo O 2K soube investir Teve uma brilhante ideia Com isso, né? Olha lá Já saiu com o tênis Bacana, né? Então, agora ele vai Na loja de tatuagens Pois é, cara Tem loja Eu vou listar tudo No final do vídeo Agora ele vai numa loja Para fazer a tatuagem Não é simplesmente Você colocar lá no menu Você tem que ir na loja Que é tipo Para você escolher a tatuagem E fazer Olha isso, ó Olha que foda Ele entrou ali Fala com a pessoa ali Com a moça E compra a tatuagem Para fazer na hora Olha lá Ele botando a tatuagem Podia mostrar o cara Tatuando Mas aí, né? Quem sabe mais para frente Olha lá Ele pode posicionar Aumentar Como é no TK17 Então, ele saiu Da tatuagem E vai para a barbearia Olha isso, cara Para fazer Um outro tipo de cabelo, ó Barbearia do Dox Ó Olha a seninha da barbearia Que foda Se liga Ele senta lá Escolhe o tipo de cabelo Que tem vários legais E muitos cabelos novos Tem muitos cabelos novos Olha ali, ó Já dá para ver vários novos, né? Vários cortes bacanas Então, ele escolheu um Pagou pelo corte de cabelo Antes não pagava, né? Agora vai ter que pagar Né? Isso aí Eu estou de olho, hein, TK? Antes não precisava pagar O corte de cabelo Agora vai ter que pagar Olha lá Já apareceu o corte de cabelo lá Então tem a seninha Pá Maneira Eu que gosto muito De cortar o cabelo Mudar o corte de cabelo Não vou poder fazer muito isso, né? Então ele vai na TK Zone Que é aquela área Que eu falei Que dava para você socializar, né? Você vai poder fazer apostas aqui Ó, você tem aqui, ó Para você poder fazer Ah, tá Só quando começar a próxima temporada Isso aqui é para você apostar Nos jogos, ó Você vai poder fazer apostas ali Também arremessando Na sexta ali Várias coisas para fazer por aqui Olha ali Sempre tem a TK TV Vai poder sempre mexer No seu telefone também, ó Tá vendo, ó? Você vai poder também responder Algum quiz, né? Olha lá, ó Quem venceu o prêmio de MIP? O jogador que mais evoluiu Na temporada 2014 e 2015 Você vai ter segundos ali para responder E se você acertar Você acaba ganhando Olha lá Ele botou Jimmy Butler Deixa eu ver Ó, 2009, 2010, ó Quem venceu? O prêmio de MIP? Olha lá, ó Ele acertou e acabou ganhando 25 VC, cara Isso é bem legal, né? Você vai poder sempre, então Tá ganhando dinheirinho ali Na parte de apostas Ó, lembra que eu falei Que dependendo do time Que você está jogando Aquela parada lá atrás Muda, olha lá, ó Agora mudou já para o Cleveland, viu? Então, ó Você vai Ó, para pegar a bicicleta Você tem que chegar no nível 90 De overall Para você ficar andando pela vizinhança Achei isso bacana Então ele está andando a pé aí, ó Então ele aperta aqui E tem um menu Então O que isso significa? Que o menu dessa vizinhança Você andar por essa vizinhança Já é o menu do Tim K, tá ligado? Já é o menu do My Carrier, cara Tá tudo conectado My Park Com My Carrier Com menu Com tatuagens Com barbearia Tudo está conectado De uma forma só Tá vendo? Ele está andando Apertou o botão Abriu o calendário Se ele quiser ir para o jogo Ele vai direto Tá vendo? Tá vendo? Aqui tem as opções Aí tem o My Player Lab Que ele vai entrar Que é para justamente mexer Nas animações Tá vendo? Primeiro ele vai mudar aqui O arremesso Olha lá Tem o mesmo criador de arremesso Do DQ17 Esse é bacana Mesmíssimo criador de arremesso Gostei muito Então como eu falei Tá tudo meio que conectado Olha ali Agora Passa muito rápido Deixa eu voltar aqui Produção Ele está botando ali O nome do arremesso Tem ali My Player Tem ali as animações Que aí você coloca As comemorações Os dribles Crossover O giro O arremesso Step Back Enterradas Tem tudo isso aí Para você mexer também Como também era no DQ17 Olha ele vai mudar aqui Tem ali Tá vendo? Dá para você fazer também O escândalo do rosto Olha ele vai mexer aqui No nome Agora ele vai botar o nome dele O nome do estilo de jogo dele Bacana Olha Aqui muda a face Bota a cabeça O rosto que você quiser Depois mexe ali Coisas separadamente Bacana Esse aí Olha lá Ele botou outra face Tá vendo? E tem outras coisas Que ele acabou não mostrando Como mudar os dribles e tal Mas A gente sabe o que é ali Os animações Tem um cara aqui É um outro player Online Com 35 de over Então agora ele vai Para o ginásio Do Cleveland Atenção Não é nada do My Park Ginásio do Cleveland Olha a Isaiah Thomas ali Tá vendo? Então agora ele vai treinar Treinar com o time Presta atenção ali embaixo Você tem ali Selecionar Bad para trabalhar Selecionar uma bad Para você treinar Eu achei isso bacana Agora ele apertou o botão Que eu acabei de falar Então você tem três Três tipos de bad Para você treinar Você pode escolher ali Ele vai escolher Vamos ver qual que ele vai escolher Ele escolheu ali Depth Rain Jedi Acho que é assim que se pronuncia Se não for pode me corrigir E quando ele escolheu ali Essa Essa bad Se não me engano É bad de média distância E ele pode escolher Como que ele quer treinar Um contra um No dois contra dois Sozinho Isso é bem legal Olha lá Ele vai treinar agora O arremesso Tá vendo? Treinando a bad Na verdade Ele finalizou então o treino E aparece aí o quanto você Recebeu no treino Eu vou explicar isso aqui Vou dar um pausa daqui a pouquinho Para vocês entenderem Então beleza Como é que vai funcionar isso aqui? Você vai trabalhar a bad Em vários Eu acredito que em vários momentos Da sua carreira Durante o jogo Durante o treino Então assim Quando você fizer alguma coisa Por exemplo Catch and Shot Que é aquela segunda bad Que está selecionada Catch and Shot Significa aquilo que você Quando está sem a bola Você recebe a bola e chuta Recebe a bola e chuta logo depois Então À medida que você for fazendo isso Durante o jogo Durante o treino Você vai ganhando Uma espécie de pontos De skills ali À medida que você vai repetindo Esse movimento Então Nesse caso Ele fez 240 pontos Com esse movimento E ele precisa fazer 12 mil Para liberar essa bad Que foi o que eu entendi Se não for isso galera Coloca aqui nos comentários Beleza? Vocês entenderam? Qualquer coisa Pode comentar aí Que eu tento responder Olha lá Ele vai agora Treinar um pouco mais Ele está com a Zaya Thomas Está vendo? Treinando ali Pick and Roll Olha o arremesso funcionando Olha lá Pick and Popper O Pick and Popper Foi o que ele acabou de fazer Que é aquele que você faz O Pick and Roll Sai Recebe E chuta Ele acabou de fazer Ele está com 400 pontos Para 12 mil Para liberar essa bad Bacana Isso é muito maneiro Isso é bom Gostei bastante Da forma Que está sendo treinado Agora O bad Mais uma vez Todas as bad Dele Da Posição dele No caso Catch and Shot Range Scorer Jedi Acho que é Jedi Que se pronuncia Cornei de Especialiste Olha aí Skill Bulls Que aparece aí Também Que a gente já sabe Esse que já tem No 2K17 E aparece agora Que ele vai falar Um pouco dos atributos Eu já tinha falado isso Em alguns vídeos atrás Como que vai ser agora O aumento dos atributos Está vendo? Nós temos então Por exemplo Bandeja Que é a primeira Que está selecionada Você tem essas flechinhas Para a direita Em amarelo Está vendo? Várias flechinhas E você tem uma flechinha branca Uma seta branca Que é o limite Limite Até onde você pode aumentar Por exemplo Um jogador Que enterra Ou faz muita bandeja Ele não teria Muitas setinhas De 3 pontos Por exemplo Se você escolher 3 pontos Na sua carreira Você provavelmente Vai ter essa barrinha De 3 pontos Muito alta E por aí vai Você vai ter que comprar Uma por uma Então ele vai mostrar agora Ele colocou uma ali Está vendo? Mid range Olha quantas que ele já botou Ele já botou Uma, duas, três, quatro E está bem caro Olha lá Está dando 14 mil Isso é uma coisa Que eu já tinha falado Apesar de eu gostar Desse tipo de atributos Vai ficar muito mais caro Você aumentar agora O seu jogador Muito provavelmente Olha lá Ele colocou uma, duas, três, quatro Cinco barrinhas E deu 19 mil De VC Isso está caro Para caceta Mas também assim Se você levar em consideração Que ele já está no nível No level 83 E ele já está quase chegando No máximo ali Do mid range dele É claro que ficaria mais caro Quanto mais perto do máximo Mais caro vai ser Os atributos Isso já era também No Shukai 17 Olha lá Ele mostra ali o preço Ele vai pagar 30 mil Para aumentar isso tudo Conseguiu chegar No level 85 Está vendo Ele desbloqueou Ele é microwave Foi microwave Que ele desbloqueou Deixa eu ver de novo É, exatamente Ele desbloqueou A microwave Que é para você Esquentar mais rápido Ele desbloqueou Ele também A celebration A animação ali Uma animação Desbloqueou também Outra animação DGM Desbloqueou ali Talvez um patrocínio Será Não sei Temos que ver melhor isso aí Sobre o tênis Aí apareceu Os atributos dele 8 pontos 8 pontos por jogo Over 80 Química 70% 33% de turbo 45 mil de fãs Então agora ele Está aqui num parque Numa parte do parque Na vizinhança No mundo da 2K Onde você vai jogar Um contra um Isso é bacana Pra caramba É uma coisa Bem tradicional americana No basquete Quando você fica Um contra um Consegue testar mesmo Os seus dons E aqui ó Só bolas de 3 Olha só Temos um parque Só pra bolas de 3 Pra você Arremessar Olha lá Está vendo Só vale arremessar Bolas de 3 E aí quem Fazer mais Ganha algum tipo De recompensa Vai ganhando também Pontos No parque Ganhando reputação E aqui temos o parque No geral Que são as quadras Que você vai poder jogar Com pessoas online Temos aqui um muro da fama Está vendo que eu já tinha falado Também Os melhores jogadores Vão entrando nesses muros aí Olha lá Tem a parte aqui Que ele pode entrar Se ele quiser Aqui é pra jogar Um 3 contra 3 Como vocês podem ver Agora ele vai Pra um jogo 3 contra 3 Beleza Bom galera Deixa eu até me ajeitar Aqui na minha cadeirinha Cara Seguinte Já temos 18 minutos De vídeo Significa que a gente Falou muita coisa Que tem nessa vizinhança Nesse mundo do 2K18 Mas a gente não passou Nem perto De saber Exatamente com todos os detalhes O que que tem É claro que Quando lançar o jogo Eu vou fazer um vídeo Só falando sobre a vizinhança Um vídeo longo mesmo Com todos os detalhes Que você vai encontrar Nesse mínimo De aberto Dessa vizinhança Do 2K18 Obviamente Eu vou fazer um vídeo Falando sobre Essa vizinhança Certo? Ó o cara acertou Arremesso ali já Então assim galera É o seguinte Vou ficando por aqui Se você gostou Cara Por algum motivo Não esqueça de fazer Aquela avaliação De sempre com o seu like E o seu comentário Que é sempre muito importante Deixa eu ver Tá acabando o vídeo Já também ali Então assim Gostei bastante De tudo que tem Na vizinhança Cara São muitas coisas São muitas coisas Que não daria nem pra eu numerar É... Tem aí na vizinhança Tem o que? Tem barbearia Loja de tatuagem Loja de roupa Loja da 2K Tem vários tipos de parque Praia errada Pra arremessão de 3 pontos 1 contra 1 3 contra 3 5 contra 5 Enfim Tem de tudo Nessa vizinhança Tem lugar pra você treinar sozinho Tem academia Lugar pra você treinar Com um time Tem lugar pra você Fazer um monte de coisa Pra criar camisa Cara Tem coisas que com certeza Eu tô esquecendo de falar Mas que tem também Aqui Na vizinhança Cara Então Ficou bem completão E eu acho que como eu falei A 2K Com esse game Vai mudar sim Um pouco Do rumo dos mundos Dos esportes Do game de esporte E... Enfim Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Valeu E fui Não esquece de deixar aí A sua avaliação Hein